e fala meus amigos tudo bem com vocês como sempre é uma honra e o prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês vídeo de hoje eu vou estar compartilhando a manutenção o manejo que a gente precisou fazer aqui nas aves que a gente pensa na na basicamente nos machos que a gente pensa ou para concurso ou para reprodução então assim trabalho hoje foi grande pessoal cheguei aqui no criatório de 6 horas da manhã são exatamente 14 e 53 sem almoçar praticamente sem beber água enfim muito trabalho certo e criador sabe que precisa disso então hoje que foi que a gente fez pessoal comecei a individualizar algumas aves os amarelos mosaicos como vocês estão vendo aí ó a sua em sua grande maioria individualizados a não ser esses aqui de baixo tá vendo esses aqui de baixo eu ainda vou analisar melhor certo mas essas três linhas iniciais já estão separados ou para concurso ou para plantel tá bom ali em cima eu separei os brancos vocês podem ver ó deixa eu fazer o balão tá separei os brancos tem alguns outros brancos aqui que eu ainda vou analisar muito provavelmente vou ficar com esses brancos para reprodução aqui eu tenho algumas fêmeas que são matrizes do ano passado que eu vou continuar para reproduzir esse ano tá três aqui mais três aqui certo aqui são os amarelos que eu tirei incrível pessoal tirei seis amarelos e todos seis amarelos nevados e fêmeas ver coincidência e agora luz isso é ruim não para mim é maravilhoso porque eu tenho aí seis opções de gaiolas ou seja de reprodução tá então a gente bota aí dois machos é esses dois machos se eles cobrirem as fêmeas eles vão encher tranquilamente três aí de cada e ou seja eu vou ter uma maior probabilidade de filhotes tá bom então assim o trabalho hoje pessoal foi separação das aves tá bom deixa eu tentar aproximar aqui de alguns mosaicos para vocês verem alguns mosaicos legal tá eles ainda estão saindo de de muda estão enxugando muda mas sua grande maioria já começou a cantar dá para chutar aí né a zoada né e aí saiu trabalho pessoal que não para tá certo é em relação ao manejo para quem não viu os vídeos anteriores cortei é a luteína não estou fornecendo mais luteína para eles tá bom pensando em clarear mais a parte do mosaico ou seja as penas brancas que ainda estão nascendo é elas virem já bem branquinho mais branco possível tá certo ainda existe algumas penas que lá perto do campeonato a gente vai arrancar aquelas penas pequenas que estão em locais errados ou seja que estão com o hipocromo em locais errados a gente arranca tá isso é um manejo comum e normal para os amarelos no mosaico mas claro com responsabilidade e jamais depenando uma árvore tá certo estamos aqui eu vou até dizer hoje exatamente 21 de abril feriado inclusive 21 de abril é que a gente está aí certo feriado estamos basicamente praticamente um mês e 40 dias para o primeiro campeonato que é o pernambucano então assim vocês estão vendo aí ó não arranco pena nenhuma das aves tá bom minhas aves vão como veio ao mundo não tem isso comigo não se eu tiver que ganhar vai ser assim certo e eu não arranco até porque se fosse para arrancar alguma coisa não daria mais tempo então assim vocês acompanhando aí tá vocês vão ver como é o meu manejo manejo que eu faço para os amarelos mosaicos agora detalhe pessoal vocês só devem cortar a luteína quem pensa em campeonato quando o lipocromo o amarelo ficar por completo e bem completinho ele estiver intenso lembre-se disso tá certo o amarelo mosaico a cor do amarelo é intensa ou seja ela precisa mostrar a máxima qualidade do seu amarelo tá bom então lembre-se disso não pode ser nevado não tem que ser intensa macho aqui tá bem disparado sim um branco pessoal deixa eu dizer uma coisa os brancos todos os brancos antes de colocar nessas gaiolas que são as gaiolas de exposição o que é que eu fiz peguei de um por um e já dei a primeira lavagem no rabo o que é lavar o rabo é a gente pegar ele na mão então colocar aquele detergente tá certo uma uma escovinha de dente uma buchinha qualquer coisa que vocês tiverem para limpar tirar aquele excesso porque o branco vocês têm que evitar encardir tá bom então a gente faz esse manejo essa manutenção lembrando sempre depois que vocês colocarem com detergente lavem tá certo porque se você não lavar vai ficar aquela parte do detergente no rabo vai grudar e vai ficar feio tá bom precisam colocar água em abundância tá certo sem molhar o corpo da ave só as pontas do rabo tá certo para vocês terem aí uma qualidade tá bom ver que a ave bonita pessoal bonita né não é o macho isso aí ó é isso aí então o vídeo que eu tinha para falar para vocês hoje era esse manutenção manejo em relação às aves que eu penso em concurso e também penso em reprodução aqui aqui são as materiais os restantes filhotes essas voadeiras aqui ainda está repleta de macho tá vendo deixa eu baixar aqui só para vocês terem uma ideia repleto de macho ou seja são aqueles machos mais atrasados que ainda estão em muda de pena deixa eu até mostrar aqui embaixo ó tá vendo que é pena ó ainda estão em muda de pena então não adianta a gente colocar nesse momento nas gaiolas tá quem sabe algumas dessas aves aí tenha é uma qualidade melhor para a gente levar ela lá para o nordestão tá bom mas eu acho que o pernambucano acredito que não dá mais tempo não então é isso espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram pessoal não esquece não deixa aquele like o like é legal demais pessoal do canal vocês não forem inscritos se inscreve no canal pessoal não custa nada vocês vão estar ajudando esse desenvolvedor aqui que é amigo de vocês para é crescer cada vez mais no mundo da canaricultura e eu crescendo eu vou estar ajudando vocês cada vez mais isso é uma promessa que vocês sabem que eu gosto de fazer ver que fêmea bonita pessoal essa primeira aqui do plano do puleiro bem branquinha tá vendo eita as fêmeas esse ano foi muito boa então aí tá aí meus amigos fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser tamo junto